Páginas Cotidianas, Páginas Cotidianas, com D.C. Becker Delvin Renato Souza, já ouviu falar da série Emily em Paris? Emily em Paris, não, só ouvi aquela música do Ney Lisboa, Telhados de Paris. Ah, entendi. Eu também não assisti a série, mas eu sei da existência dessa série. Tem Meia Noite em Paris, que é um filme do Woody Allen. Muito bonito, muito bom. E é pra lá que nós vamos. E vamos pra Paris, então, Paris. Dirce Becker Delvin, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Renato. Bom dia, colegas do estúdio. E bom dia pra você que me acompanha. Sim, eu estou em Paris. É Dirce e Alice em Paris. Aqui a temperatura está 15 graus, está bem quentinho, agradável. E dizer que aqui o idioma que predomina mais é o francês, então a gente já percebe, nós chegamos ontem, que nós vamos ter mais dificuldades na comunicação, muito embora a Alice, minha filha, que está viajando comigo, é fluente no idioma inglês, né? E fala também francês, em alguma medida. Mas eu fiquei pensando na comunicação. Em décadas passadas, a gente ouvia que dominar a língua inglesa seria um grande diferencial, especialmente para a carreira. Mas desde o avanço técnico da comunicação, o advento da internet e a própria globalização da cultura, da economia fez com que falar bem o inglês fosse algo, digamos assim, essencial e até básico. E pensando em tecnologias, muitos adquirem, inclusive, aprendizado jogando videogames ou até traduzindo músicas. Meu filho, por exemplo, aprendeu traduzindo músicas. Outros aprendem na escola. E também tem aqueles que adquirem, aperfeiçoam, então, o saber com cursos específicos. E quando a gente viaja, a gente percebe o quanto realmente dominar idiomas, línguas, é um grande patrimônio, né? E a população mais jovem tem, sim, maior fluência no idioma inglês. Mas também a gente percebe muita gente, nos diversos países por onde a gente já passou, que somente fala, muita gente somente fala língua de origem do seu país, né? Na Bélgica, por exemplo, muita gente só fala francês e holandês. Eu falo só porque, na verdade, então fica difícil. A gente não consegue interagir em inglês. E por isso, quando a gente ouvia, então, alguém falando português, por exemplo, em português, a gente tinha a sensação de que a gente estava encontrando, digamos assim, uma voz familiar, parente, né? E no dia em que nós, inclusive lá na Bélgica, tem um bar em Bruxelas que ele é só, ele é brasileiro. Tem café brasileiro e ao lado tem um mercado com produtos brasileiros. Não tem nenhum cartaz avisando, por exemplo, que lá dentro o ambiente é também típico brasileiro, comportamento. Mas quando a gente entra, a gente logo percebe que as conversas são muito amistosas entre os frequentadores, mesmo que eles não sejam conhecidos. E quando a gente esteve lá, tinha muita gente de Goiás, né? Nós perguntamos por que eles estavam ali, por que, enfim, tinham mudado de país, tinham vindo para Bruxelas. E todos nos disseram que buscavam melhores oportunidades de trabalho. E que, de fato, encontraram que a vida tem sido boa. Mas aí fiquei curiosa e perguntei e do que vocês têm saudade do nosso Brasil? E a resposta parecia que estava na ponta da língua. E ficou bem claro que todos disseram que o nosso país é mais ensolarado e que também as nossas relações são mais afetuosas. O povo, nosso povo brasileiro, é muito mais afetuoso um com o outro. E acho que o café, a conversa nesse café, era prova disso. Em poucos minutos, todo mundo já estava enturmado, já contava algo sobre si e fazia parte daquele cenário. Quando a gente viaja pela Europa, de um modo geral, a gente percebe que as pessoas são muito mais objetivas. Elas vão direto ao ponto aquilo que tu queres ou aquilo que elas querem te falar. E eu preciso dizer que eu sou uma pessoa falante, vocês bem me conhecem. Eu sinto falta desse sorriso fácil. Chegou vezes em que eu sorrio para uma pessoa e ela não me retorna com um sorriso. Eu sinto falta também dessa conversa lero-lero que a gente tem na padaria, no mercado, falando sobre o tempo, sobre algo que a gente está fazendo. Então, muitas vezes, no caixa do mercado, eu tive vontade de conversar, dizer, por exemplo, que eu comprei tapioca, que eu iria fazer uma panqueca. E quando eu falo, eu tenho a impressão de que estou incomodando. E a minha menina, às vezes, até me cutuca. Ela diz, mãe, ela não está, ou ele não está querendo saber sobre ti. É interessante isso. E quando me perguntam também do que eu sinto muita falta, é desse jeito caloroso que a gente tem, uns como os outros. O ser humano precisa disso, precisa de olhar, de afeto, enfim. E eu fiquei pensando também em relação ao idioma. Eu tenho certeza que um estrangeiro vem ao nosso país e, se ele tiver dificuldade para se comunicar, a gente vai dar um jeito de fazer que ele consiga dizer o que quer. A gente vai dar um jeito de se fazer entender, mesmo que toda essa nossa conversa seja através de mímica, porque a mímica é uma conversa universal. Dyrson, o que mais a gente pode falar de bastidores aí, de coisas que o turista comum não encontra? A gente sabe que essa sua viagem não é simplesmente para visitar pontos turísticos. E tem aquele caso do turista que vai para a Europa e está sempre correndo de um lado para o outro para poder visitar todos os pontos. Pelo que eu tenho observado, a tua estada por aí tem sido um pouco mais não tradicional e não convencional, Dyrson. Nicolas, é que, na verdade, já estive em muitos lugares por onde eu tenho passado. Eu fiquei pensando nisso. É como ler um livro pela segunda vez. A gente não vai olhar do mesmo jeito, mas vai ter uma outra percepção porque a gente mudou, o lugar mudou. E, quando a gente é turista, na primeira vez num cenário, talvez tenha tantas coisas para ver que a gente não percebe detalhes do cotidiano. E, justamente, eu quis fazer isso, ficar mais ou menos dez dias numa cidade para entender um pouco como funciona a rotina daquele lugar, como os cenários conversam entre si, o que mais ou menos se repete todos os dias. E, de fato, Nicolas, a gente consegue ter outras percepções de funcionamento. aquilo que todo dia ameaça igual, digamos assim. E uma curiosidade, quando a gente chegou ontem aqui a Paris, a gente tem essa ideia de mil maravilhas, até brinca, vai a Paris, fica te desestressa. Nós chegamos e a cidade, pelo menos na região onde eu estou, imagino que seja assim, eu estou a 15 minutos do centro da cidade, aqui é um bairro bem turístico, tem muito turista circulando, que nós saímos ontem à noite. Mas o que a gente percebe, muito lixo na rua, lixo acumulado. Há dez dias não há recolhimento de lixo, porque o pessoal, os personagens dessa área, os garidos e toda a equipe de trabalho dessa área está em greve há dez dias. Então, imagina, as ruas estão cheias de lixo, inclusive um cheiro desagradável em alguns pontos. Enfim, a gente também vê disso. Muito bem, Dirce. A nossa ouvinte, a Francisca, participa. Bom dia, querida Dirce Becker-Delvin. Também a Lisane Strasburger, lá em Arroio do Sal, acompanhando o programa. Então, graças à tecnologia, a gente consegue fazer todo esse tipo de conexão. Obrigado, Dirce. Bom dia, bom dia. Um abraço para cada um de vocês. Um lindo final de semana. Muito bem. A Dirce Becker-Delvin, que faz o quadro todas as sextas-feiras, o Páginas Cotidianas, e que está passando uma temporada na Europa, mas ainda assim participando conosco aqui e trazendo suas impressões.